Está iniciando a gravação, por favor. Tá bom, muito obrigado. Muito boa tarde a todas e todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 52ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, reunião no formato híbrido. Saúdo o nosso Corregedor-Geral, doutor Motaurício Alquete Souza, saúdo a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, a nossa secretária, e peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado em nome do nosso ilustre decano, querido amigo, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo igualmente os nossos servidores que nos acompanham nesta jornada e todos aqueles colegas que estejam, porventura, nos assistindo pela plataforma Teams. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. O primeiro item da nossa pauta, também como de praxe, é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Senhor, esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma objeção, podemos aprová-la? Podemos aprovar? Então, fica aprovada a ata da nossa última reunião, reunião da última terça-feira. Não há comunicações da presidência. Doutora Tatiana, nós vamos, peço o seu auxílio, nós vamos fazer uma nova escolha dos membros da Comissão Examinhadora de Concurso de Ingressos à Carreira do Ministério Público, por conta, nós já fizemos essa votação na última reunião, mas o doutor, nosso querido amigo e colega doutor Jurandir Norberto Marsura apontou um impedimento por conta, salvo engano, de uma sobrinha que estaria prestando concurso e, portanto, estaria impedida, impedido, não poderia ter votado nessa banca. Então, diante dessa informação feita pelo doutor Jurandir Marsura, eu indago a ex-plenários, podemos, então, considerar anulada a votação anterior e estaríamos aptos, então, a fazer uma nova votação com impedimento do doutor Marsura. É isso, colegas. Podemos, então, alguém quer fazer alguma declaração? Acho que podemos considerar, então, invalidada, anulada a votação da última terça-feira, de maneira que estamos hoje novamente habilitados para uma nova votação. É isso, colegas? Isso mesmo. Alguma observação? Eu não vou participar nem dessa anulação e nem da indicação, porque eu também estou impedido. Então, para evitar que jure nulidade, eu não participarei de nenhuma dessas indicações. Obrigado. Até para que a gente possa ordenar, o doutor Calil está impedido também, como, de fato, já estava no anterior. Tínhamos também o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, não é isso? Ele não veio hoje, que ele está oficializado, mas ele também havia declarado o impedimento dele na reunião anterior. Doutor Marco Antônio não está presente hoje, não é? Não, não está presente. Também está impedido de votar. E agora também o doutor Jurandir Marsura, é isso? Estou certo, colegas? É isso? Podemos avançar? Podemos. Muito bem. Então, com os impedimentos já devidamente anotados, nenhum parente mais aí envolvido. Então, vamos lá, vamos levar adiante essa votação e criarmos aí a nossa banca examinadora para o concurso de ingresso, 95º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Estão todos aptos a votar? Alguma observação? Podemos votar? Sim, sim. Então, eu vou pedir a doutora Tatiana aí que nos auxilie. O primeiro a votar é o doutor João Machado de Araújo Neto, que está com a palavra. Por favor, doutor João. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor procurador-geral. Então, eu voto em doutor Nilo Espínola, doutor Pedro de Mercian, doutora Cecília Matos e doutor Rodrigo Canelas Dias. Então, anotado aqui, doutor Nilo, doutor Pedro de Mercian, doutora Cecília Matos e doutor Rodrigo Canelas. Estes são os votos do doutor João Machado. Muito obrigado, doutor João Machado. Com a palavra, doutora Tatiana Bicubi. Obrigada pela concessão da palavra. Cumprimento a todos. E para membros titulares da 95ª Banca, eu voto no doutor Nilo Espínola Salgado Filho, no doutor Pedro Henrique de Mercian, na doutora Cecília Matos Soscovich e no doutor Rodrigo Canelas Dias. Muito obrigado, doutora Tatiana. Muito obrigado. Então, doutora Tatiana também, doutor Nilo, doutor Pedro de Mercian, doutora Cecília Matos e doutor Rodrigo Canelas. Terceira votada, doutor José Carlos Mascari Bonilha, que está com a palavra. Senhor procurador-geral, presidente desse conselho, colegas de colegiado, muito obrigado pela oportunidade de me manifestar. Eu quero ressaltar aqui que todos os inscritos preenchem, evidentemente, os requisitos para compor a comissão de concurso, o que torna ainda mais difícil a tarefa de quem escolhe os escolhedores, quem seleciona os selecionadores. Tarefa muito importante do Ministério Público para recrutar os agentes políticos que servirão à instituição e à sociedade pelos próximos 30, 35 anos. Eu, com essas breves considerações, passo a fazer as minhas modestas indicações, pensando que seria adequado, pela igualdade de gênero, termos duas mulheres e dois homens na comissão de concurso e, portanto, passo a fazer as indicações. Doutoras Cecília Matos Sustovic e doutora Carla Maria Alta Vista Mapelli e doutores Nilo Espínola Salgado Filho e Marcelo Batloni Mendrona. Muito obrigado pela oportunidade, pela concessão da palavra, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Bonilha. Na sequência, passo a palavra ao doutor Saad Maslum. Muito obrigado, doutor Mário, presidente desta sessão, procurador-geral de Justiça. Boa tarde a todos. Também ressalto que todos os inscritos contam, obviamente, com a aptidão necessária para figurar nessa composição. Ressalto também que o doutor Rolando Maria da Luz também certamente contaria com o meu voto, todavia, aquela questão já abordada aqui recentemente, de que ele, infelizmente, já se aposenta em fevereiro, salvo engano, e não haveria tempo hábil, portanto, para que ele pudesse prosseguir até o final nessa comissão. Bom, dito isto, eu voto em Pedro Henrique, nos doutores, Pedro Henrique Demercian, doutora Cecília Mato Sustovic, doutor Marcelo Batlone Mendrone, e doutora Carla Maria Alta Vista Mapelli. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Com a palavra, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Obrigado, senhor presidente. Também saúdo a todos os membros desse egrégio-conselho e desejando a todos uma excelente sessão. Evidentemente que os sete inscritos teriam condições de fazer parte da banca, mas eu pautuei meus votos respeitando a igualdade de gênero, achando que deveríamos ter nessa banca dois homens e duas mulheres. Por isso, eu votei nos doutores Pedro Henrique Demercian, Marcelo Mendrone, e nas doutoras Cecília Matos e Carla Alta Vista. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Doutor Marco Antônio está ausente, estaria de qualquer forma impedido em função, salvo engano, da filha que estará prestando o concurso. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes desse Conselho Superior do Ministério Público, os nossos colaboradores, assim como os colegas que acompanham a presente sessão. Tal como defendido na votação anterior, que foi anulada, me parece de suma importância que esse Conselho Superior deu exemplo no que se refere à igualdade de gênero. Eu entendo que é de fundamental importância que nós tenhamos a oportunidade de indicar duas colegas e dois colegas para compor essa banca de concurso. Todos que se inscreveram reúnem predicados e histórias suficientes para integrar a banca. Todavia, nós só podemos escolher quatro colegas. E fica aqui também registrado o que foi trazido pelo conselheiro Saad Maslum em relação ao nosso colega Rolando Maria da Luz, que vai completar 75 anos no mês de fevereiro. Logo, ele não teria condições de terminar os seus trabalhos na banca examinadora. Diante desse quadro e da importância da igualdade de gênero sendo indicada por esse Conselho, eu faço a indicação das doutoras Cecília Mato Sustovic, Carla Maria Alta Vista Mapele, Pedro Henrique Demercian e Marcelo Mendroni. Então, esses são os meus nomes. Muito obrigado. Dando sequência, seria pela ordem, teriam que votar doutor Antônio Calil e doutor Jurandir Marsura. No entanto, ambos alegam impedimento razão pela qual passo, então, a palavra ao doutor Motaulício Oquete Souza, o nosso Corregedor-Geral. Sim, senhor, Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Lissarro, saúdo a vossa excelência, saúdo a nossa eminente secretária, doutora Tatiana, saúdo também ao nosso Tecã, doutor João Machado, assim como aos demais queridos e ilustres integrantes desse colegiado, aos nossos servidores e a todos que nos assistem. Eu só queria, inicialmente, senhor presidente, fazer um apontamento acerca da transparência que rege a atuação da instituição Ministério Público e deste colegiado. Gostaria de parabenizar o doutor Jurandir, sua grandeza. O doutor Jurandir somente soube que havia um parente terceiro grau prestando concurso após ter votado. E ele, de imediato, apresentou os seus motivos, justamente em homenagem à transparência, à lisura que sempre rege as questões institucionais. E hoje, com base nisso, esse conselho superior, exercendo com grandeza, mais uma vez, as suas atribuições, houve por bem anular o pleito e em homenagem. Não apenas a transparência, como a plena e total isonomia entre os candidatos, está, então, a realizar esta nova votação. Mais uma prova da grandeza, da transparência e da absoluta imparcialidade que rege a instituição ao Ministério Público no trato de questões tais como a escolha de PAN examinadora de concurso de ingresso. Mas, aqui, reproduzindo, senhor presidente, o meu voto lançado naquela oportunidade, eu voto no doutor Nilo, no doutor Pedro de Mercian, na doutora Cecília e no doutor Rodrigo Canelas. Esses, os meus escolhidos, senhor presidente, obviamente, sem nenhum demérito a todos aqueles que se candidataram. Muito obrigado, doutor Montauri. Quero aqui reiterar e subscrever a fala de vossa excelência no que pertine à postura do nosso querido amigo e lúcio conselheiro doutor Jurandir Norberto Marsura, mesmo após a votação, identificando um parente que prestaria o concurso em amor à lealdade, à transparência e tudo mais, prontamente nos comunicou de maneira que temos absoluta transparência e segurança para levarmos adiante esse processo. Quero, por outro lado, dizer que, como todos os demais, aqueles que se apresentaram para compor a banca, todos são muito preparados e contariam com muita tranquilidade com o nosso voto. Até em homenagem ao doutor Rolando, que está aí às portas da aposentadoria, era, sem sombra de dúvida, também merecedor do nosso voto, não é? No entanto, não haveria aí tempo hábil, a gente até pode imaginar que o concurso porventura venha a terminar, dependendo aí da banca, mas a verdade é que ficaria muito próximo da aposentadoria, então, não seria razoável, de maneira que já eu comuniquei a respeito, enfim, vou votar como o fiz na última semana. Voto no doutor Nilo Espínola Salgado Fir, doutor Pedro Henrique Demerciano, doutora Cecília Matos e doutor Rodrigo Canelas. Louvo, a questão de gênero interessante, doutora Carla, no entanto, nos pede, me pediu pessoalmente para configurar apenas como suplente, não estaria disposta a assumir a titularidade, só por essa razão também não coloco um voto, não dou um voto para a doutora Carla o titular, mas ela postula, na verdade, a suplência e não a titularidade desta banca, só por essa razão também não é, não levará o nosso voto obedecido a paridade de gênero. Mas por falar em paridade de gênero, vou pedir à magistratura e à própria ordem dos advogados do Brasil que indiquem mulheres para compor a banca, de maneira que a nossa imperceptiva está tudo certo, já conversei com a doutora Patrícia, presidente da ordem dos advogados, com a doutora Naf, muito possivelmente os representantes da magistratura e da ordem venham a ser mulheres, o que nos daria a absoluta paridade. Então, estes são os nossos votos, de maneira que eu pediria que a doutora Tatiana e os demais colegas possam nos auxiliar, pelas minhas contas, doutor Nilo contaria com 5 votos, doutor Pedro Demercian, com 7 votos, doutora Cecília Matos, com 8 votos, doutor Rodrigo Canelas, com 4 votos, doutora Carla Altavista, com 4 votos, doutor Marcelo Mendrone, com 4 votos. É isto mesmo, colegas? doutora Tatiana? É isso mesmo, está correto. Está correto, não é? De maneira que nós temos aqui um empate entre, na terceira vaga, entre o doutor Rodrigo Canelas, entre a doutora Carla Maria Altavista e o doutor Mendrone. E, salvo engano, o artigo 90 do nosso regimento interno indica que esse desempate é feito pela antiguidade. É isso, doutora Tatiana? Acho que é isso, não é, colegas? É o artigo 89, parágrafo 2, que diz assim, em caso de empate será indicado o membro mais antigo na segunda instância e dos três, o membro mais antigo é o doutor Rodrigo, que está na posição 173, doutor Marcelo está na posição 291 e a doutora Carla 293. Então, na segunda instância o mais antigo membro é o doutor Rodrigo Canelas Dias. De maneira que integraria a banca, então, doutor Rodrigo Canelas como titular. É isso, colegas, podemos, então, então, fica, agora sim, esperamos de forma definitiva a banca composta pelo doutor Nilo Espino na Salgado Fir, doutor Pedro de Mercian, doutor Cicira Matos e doutor Rodrigo Canelas. De maneira que estamos aptos, então, a votar nos suplentes. É isso? Vamos em frente? Podemos votar nos suplentes? agora a segunda votação para os suplentes. restariam aí, doutora Carla Altavista, doutor Mendrone, que são os inscritos, e doutor Marcos Idec, 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 Carla, Medrone, e doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade. Então, com os nomes aí remanescentes, podemos votar aí a suplência com a palavra doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João. Obrigado, senhor procurador-geral. Para a suplência, eu voto doutor Marcos Idec, e rara, doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade, e na doutora Carla Maria Altavista, matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João, Marcos, e rara, doutor Felipe Vieira, doutora Carla Maria Altavista. Segundo a votar, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Para a suplência, também voto no doutor Marcos Idec, e rara, o doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade, e na doutora Carla Maria Altavista, matéria. Obrigado, doutora Tatiana. O terceiro a votar, doutor José Carlos Volilha. A palavra. Obrigado pela concessão da palavra, senhor procurador-geral. Eu faço as seguintes indicações para a suplência. Doutora Carla Maria Altavista, Mapelli e doutores Marcelo Batloni Mendrone e Felipe Augusto Vieira de Andrade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Com a palavra, doutor Saad Maslum. Muito obrigado. Eu voto na doutora Carla Maria Altavista, Mapelli, doutor Marcelo Mendrone e doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Com a palavra, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Obrigado. Eu voto na doutora Carla Altavista e nos doutores Marcelo Mendrone e Felipe Augusto Vieira. Muito obrigado, doutor Pedro Juliotti. Impedido, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Na medida que não foi possível observar igualdade de gênero dentro do Ministério Público, caiu porque tive a oportunidade de votar em duas colegas, e tomando por base que a maestratura e o AB são absolutamente livres para indicar quem entender por bem, aliás, isso faz parte da isonomia e, sobretudo, da importância da participação da ordem e da maestratura também na banca de concurso, eu quero insistir no nome da doutora Carla Maria Alta Vista, no doutor Marcelo Mendrone, mesmo porque os dois tiveram quatro votos, assim como o doutor Rodrigo Canelas Dias, e no meu sentir não haveria razão para que eles empatassem com alguém que ingressou na banca na condição de titular e qualquer um deles fosse excluído. Então eu volto na doutora Carla, no doutor Marcelo Mendrone e no doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade. Na sequência, passa a palavra, seriam votariam o doutor Antônio Calil e o doutor Jurandir, já se declararam impedidos, com a palavra, portanto, nosso corregedor-geral, doutor Motauri Seuquete Souza. Senhor presidente, como votei na semana passada, reproduzo agora doutor Felipe, doutor Ihara e doutora Carla, senhor presidente. Obrigado, doutor Motauri. Eu voto com o doutor Marcos Ihara, doutor Felipe e também na doutora Carla. De maneira que, encerrada a votação, nós teremos aqui doutor Marcos Ihara com quatro votos, doutor Felipe Vieira com oito votos, doutora Carla com oito votos e doutor Marcelo Mendrone com quatro votos, mais um empate, mais um empate desta feita entre o doutor Marcos Ihara e doutor Marcelo Mendrone. Consulto doutora Tatiana Antiguidade, mais uma vez aqui, não é? Sim, o mais antigo é o doutor Felipe, que é o dois oito oito da lista de Antiguidade e o doutor Mendrone é o dois nove um. Não, o empate, doutora Tatiana, é entre o doutor Marcos Ihara e doutor Mendrone. Ah, desculpa, o doutor Metodic me levou em erro, desculpa. O mais antigo é o doutor Marcos Ihara que é um da lista e o doutor Mendrone é dois nove um. Desculpa. Então, pela Antiguidade, a suplência, então, ficaria ficaria o doutor a Carla Altaviz, doutor Felipe Vieira e doutor Marcos Ihara. Podemos ok? Podemos, então, colegas? Gostaria só de, se me permite, pois não, doutor Sartre? Todos nós aqui votamos, aqueles que entendemos que poderiam, deveriam integrar a banca, de qualquer modo, eu quero considerar que todos eles que de hora vão integrar a banca como titulares, como suplentes, são excelentes profissionais, dignos de muito respeito no Ministério Público e de todos nós. Então, eu quero parabenizar a todos os que foram indicados. Muito obrigado. Registrado, então, doutor Saad Maslum. com isso ultrapassamos essa etapa, antes de me reunir com os colegas aqui, só vou pedir à doutora Tatiana para que, me parece que temos aposentadorias e pedir para a doutora Tatiana ali, como estou fora de São Paulo, os avisos relacionados a votos de louvor e de pesar. Por favor, doutora Tatiana. Pois não. Essa semana houve uma aposentadoria apenas e nenhuma morte comunicada. Então, foi a aposentadoria do doutor Carlos Henrique Fossesi Sinclair, 20º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Cível, publicada no Diário Oficial no dia 29 do 4 de 23. Então, só votos de louvor para o doutor Carlos Henrique Fossesi Sampaio, nosso querido deputado Carlão Sampaio e aqui eu gostaria de fazer uma homenagem ao doutor Carlos Sampaio, dizer que o doutor Carlos Henrique Fossesi Sampaio hoje, mais uma vez, deputado federal, tem sido no parlamento um promotor de justiça, tem sempre dado todo o apoio à instituição Ministério Público naquele parlamento, nunca deixou de atender o Ministério Público e a carreira do Ministério Público no parlamento nacional. E esteve comigo semana passada, nos conversamos e continuará sendo um membro do Ministério Público no parlamento, continuará cuidando dos interesses da população e sempre com aquele olhar de que quem cuida da população sabe que é preciso cuidar também do Ministério Público que é o grande defensor da ordem democrática, do sistema de justiça, mas em especial dos direitos sociais da população brasileira, da cidadania da população brasileira. Então, quero aqui expressar a minha gratidão ao doutor Carlos Henrique Sampaio, o nosso Carlão Sampaio, dizer do amor, do carinho que ele tem pelo Ministério Público e expressar em nome da Procuradoria Geral de Justiça nesses três anos em que estive à frente e pude contar com o deputado Carlos Sampaio no Parlamento. Então, ficam aqui as nossas homenagens ao doutor Carlão Sampaio que continuará nos apoiando nessa legislatura aqui nos próximos três anos e meio que tem ainda de legislatura. Então, a nossa homenagem e os nossos votos de louvor. Acho que podemos aprovar, né, colegas? Voto de louvor para o nosso Carlão Sampaio. Eu gostaria também, doutor Mário, de aderir à fala de Vossa Excelência em relação ao doutor Carlos Sampaio, um grande amigo. Eu estudei com ele lado a lado em curso preparatório há muitos e muitos anos atrás. Passamos no mesmo concurso, ele um antes do meu, não me recordo bem, mas desde lá para cá um grande amigo, tenho conversado muito com ele e realmente ele está seguindo o caminho dele como sempre fez e sempre com sucesso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. É isso. Desejamos ao doutor Carlão Sampaio, ao nosso deputado, um ainda mais sucesso, não é? Essa é a ideia. Muito obrigado. Acho que é só isso, né, doutora Tatiana? Senhor presidente. Doutor Moutalbi, que é a palavra aqui, doutor. Ah, doutor Moutalbi, pois não. Olha, eu sempre, sem me alongar muito, gostaria também aqui na esteira, doutor Saad, de endossar as palavras dicas por vossa excelência e dizer, né, que o Carlão entrou comigo no concurso, tivemos a honra, né, de irmos juntos para a quinta circunscrição judiciária de Jundiaí, eu, ele e o doutor Ismânio naquela oportunidade, e eu nunca vou esquecer, né, que na escolha da circunscrição, doutor Cláudio Avarenga, né, o vossa excelência está em Campinas e o doutor Carlos Sampaio tem sua base e toda em Campinas e, então, quando ele foi escolher a circunscrição, né, doutor Carlos, o doutor Cláudio Avarenga chegou para ele, Campinas não, viu? Né? De Jundiaí. Daí fomos juntos para o Jundiaí. Né? E o doutor Carlos Sampaio, como já dito com vossa excelência, pelo doutor Saad, honrou e honra muito a nossa instituição, quer aqui, quer junto ao Parlamento, né? E temos certeza que isso continuará a ocorrer pela grandeza, pelos princípios e pelo amor que sua excelência nutre pela nossa instituição. Com certeza. Obrigado, doutor Motauri. Vou pedir vênia aos colegas, tem uma reunião às 15 horas agora aqui na Promotoria de Justiça de Campinas, então vou mais uma vez pedir vênia para deixá-los, sob a presidência do nosso doutor João Machado de Araújo Neto, o nosso decano que assume daqui por diante como de praxe, né? Presidindo muito melhor esta reunião do que este que vos fala aqui. Então, vos deixo sob a presidência do doutor João Machado, pedindo aí, mais uma vez, escusas. Primeiro, pelo atraso, segundo, por ter que deixar essa reunião. Prometo que na próxima vamos participar aí presencialmente por inteiro. muito obrigado, uma boa tarde a todas e todos e uma ótima reunião, uma ótima semana aos colegas e a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor procurador-geral, bom trabalho aí em Campinas, que corra tudo bem. Um abraço a vossa serena. Boa tarde. Bom, vamos lá para o seguimento. Doutora Tatiana, ainda acredito que as comunicações dos conselheiros seriam o caso? É, agora, a pauta é a comunicação dos conselheiros. Pois não. Então, eu passo a palavra inicialmente, passo a palavra inicialmente à senhora, doutora Tatiana, de Jane Bicudo, para as suas comunicações, por gentileza. Obrigada, doutor João, saúde, senhora, como procurador-geral interino e os demais colegas componentes desse colegiado, na pessoa do doutor Jurandir Marsura, nosso decano nessa sessão. Saúde, os colegas que nos assistem e os servidores que também nos assistem aqui na nossa reunião. Não tenho comunicações a fazer, desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores e a todos aqueles que nos acompanham virtualmente, em especial, eu desejo uma ótima tarde de trabalho, uma profícua sessão. Quero agora, quase que tardiamente, cumprimentar o conselheiro Jurandir Norberto Marsura por ter identificado a causa do seu impedimento e imediatamente após essa constatação ter declarado, o que gerou, evidentemente, a anulação da votação anterior e para que não paire qualquer dúvida sobre a lisura dos trabalhos realizados nesse conselho, nós entendemos por bem repetir acertadamente a votação nessa sessão. Portanto, como esse concurso envolve centenas de milhares de candidatos e para evitar qualquer tipo de questionamento administrativo ou jurisdicional, tenho para mim que este conselho agiu com acerto, com muita correção ao repetir a votação nesta ocasião, afastada a possibilidade de votação de mais um conselheiro também que se declarou impedido, doutor Jurandir, a semelhança do que já havia acontecido com os doutores Antônio Calil e Marco Antônio. Portanto, fica aqui o registro do meu respeito mais uma vez pelo nobre conselheiro e os meus cumprimentos a esse colegiado por ter elaborado com precisão, com correção para que se evite qualquer futuro e eventual questionamento. Eu não tenho outras comunicações a fazer e desejo apenas que tenhamos uma ótima tarde de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Bonilha. Então, agora passo a palavra ao nobre conselheiro doutor Sade Moasson. De gentileza, doutor Sade. Cumprimento, primeiramente, vossa excelência, nobre presidente desta sessão, doutor João Machado de Araújo Neto, uma grande honra e satisfação. Cumprimento também sua excelência, o doutor Motauri Siocchetti, colegiador-geral do Ministério Público. Saúdo também a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, secretária deste colegiado. Igualmente, saúdo os membros deste colegiado, doutor Bonilha, doutor Pedro de Jesus Junhorte, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Maril, doutor Jurandir Marsura. A todos, desejo uma ótima reunião. Cumprimento também os demais integrantes do Ministério Público, aos que nos assistem pessoalmente ou virtualmente, aos que também atuam, permitindo que esta sessão ocorra de forma correta e lídica. Eu gostaria de também parabenizar o doutor Jurandir, também, pela honradez, por ter verificado e prontamente anotado isso. Eu mesmo fiz uma repassada de todos aqueles nomes, nomes para ver se não tinha um maslom ali. Eu sei que meu sobrinho costumava prestar e, dessa vez, ele me afiançou que não prestava, mas eu tenho outros sobrinhos, parente, frio, tem muito maslom por aí, muito mais do que se imagina. E não notei nenhum maslom, dei até uma olhada nos nomes, sobrenomes árabes, alguma coisa assim, ver se tinha algum parente e realmente não encontrei. É uma lista bem longa e, às vezes, pode passar batido mesmo. Mas é isso aí. Eu gostaria de manifestar uma preocupação que eu tenho em relação ao projeto de lei número 2630. Nesta terça-feira, dia 2, o governo federal e o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, têm a intenção de votar em regime de urgência o projeto de lei das fake news, que é o projeto de lei 2630-2020, de relatoria do senhor Orlando Silva, do PCdoB São Paulo. deputado, que supostamente tem como objetivo combater a propagação de desinformação e eliminar conteúdos. No entanto, eu quero deixar aqui consignado que essa proposta legislativa, também conhecida como PL da censura, tem sido alvo de diversas críticas. Grandes empresas de tecnologia, como Google e YouTube, também alertam para o perigo de estabelecer um sistema de vigilância constante, semelhante aos adotados por regimes antidemocráticos. Apesar dos colegas, não se pode admitir que um projeto de lei que afeta a liberdade e de expressão seja votado em regime de urgência sem um amplo debate com a sociedade civil. Além disso, a proposta possui lacunas, que não cabe aqui narrar todas elas, lacunas que podem permitir a censura indiscriminada e a perseguição política de indivíduos e grupos que possuem opiniões divergentes do governo. Esse projeto de lei representa uma séria ameaça à liberdade de expressão e pode ser usado para suprimir vozes dissidentes e reprimir a oposição política. Disso se conclui que é necessário, sim, que sejam estabelecidas medidas efetivas para combater a desinformação e a polarização, todavia, sem comprometer os direitos fundamentais dos cidadãos e a democracia brasileira. Eram essas as minhas comunicações, era essa a minha preocupação que eu gostaria de deixar aqui de público e agradecer a todos, desejando uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sádio Maslu. Em seguida, para as suas comunicações, o nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Por gentileza, doutor Juliotti. Na pessoa do doutor João Machado de Araújo Neto, saúdo todos os integrantes desse egrégio Conselho, saúdo também os colegas que nos assistem e nossos valorosos funcionários. E hoje eu não tenho comunicações, apenas para desejar a todos uma excelente sessão e uma excelente tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Juliotti. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero também, na esteira do que já foi colocado aqui, pelos conselheiros que me antecederam, cumprimentar o doutor Jurandir Marsura pela sua grandeza e pela sua preocupação republicana. Tão logo, observou que havia uma pessoa que com ele mantinha grau de parentesco inscrita no concurso, trouxe esse fato ao conhecimento do colegiado num ato de lealdade e de compromisso. Acho que o que o doutor Jurandir fez é um exemplo da seriedade que esse colegiado atua e como ele enfrenta as questões. Quero também me associar às preocupações do doutor Saadio Maslund. Esse projeto de lei que trata das fake news, ele precisa ser efetivamente discutido no local próprio, que é o parlamento. de fundamental importância que essa matéria seja objeto de lei e não de julgado. De lei após amplo debate, após uma discussão propositiva e democrática. O projeto que é apresentado conta com algumas vicissitudes, com algumas dificuldades e isso certamente só será suprido após um amplo debate em que a sociedade venha não só opinar, mas participar ativamente. Então, eu reitero aqui as preocupações e me associo ao que foi colocado pelo eminente colega Saad Maslund. Quero também desejar a todos os colegas uma excelente reunião. muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calilfi. Muito obrigado pela concessão da palavra. Eu não tenho comunicações a fazer, quero apenas cumprimentar a todos que participam desta 52ª reunião do Conselho Superior na pessoa do nosso presidente, doutor João Machado de Araljo Neto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor, doutor João Machado de Araljo Neto, procurador-geral de Justiça em exercício. Cumprimento também o doutor Motaurice Oqueque de Souza, digníssimo corredor-geral do Instituto Público. Cumprimento a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Cumprimento os demais conselheiros aqui pela ordem de reação, doutor José Carlos Bonilha, doutor Saad Mazlum, doutor Pedro de Jesus Juliotti, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho. Agradeço as palavras gentis que me foram dirigidas e quero dizer que realmente eu não poderia deixar de agir dessa forma, tão logo tomei conhecimento da participação do meu sobrinho que reside em Jundiaí. Ele já é formado há alguns anos e não vinha prestando concurso, mas esse ano ele resolveu prestar. Infelizmente eu só tomei conhecimento após a votação, mas imediatamente tratei de comunicar com a nossa secretária da Tânia que imediatamente tomou as medidas necessárias para refazer a votação. fico muito agradecido realmente às palavras gentis que me foram dirigidas. Não tenho comunicações a fazer e desejo um excelente trabalho para nós todos. Muito obrigado doutor Marçura. Em seguida passo a palavra ao nobre Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Montauri, senhor quer ter de sol. Por gentileza, doutor Montauri. Senhor presidente de exercício, renovo a saudação a todos e todas. Apenas aqui, gostaria de louvar o doutor Saad por essa sua preocupação e ver a lista para ver se não encontrava nenhum maslum escrito e confesso a sua excelência que não poderia fazer o mesmo em se tratando de Souza. Obrigado. excelente sessão para todos nós. doutor Montauri, pois não, doutor Montauri, já encerrou, doutor Montauri. Pois não, muito obrigado doutor Montauri. Eu também quero inicialmente saudar o nobre Corregedor-Geral doutor Montauri de Souza, a nossa secretária, doutora Tatiana de Jane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais integrantes deste colegiado. Quero saudar os nossos servidores e os demais eminentes membros do Ministério Público e as demais pessoas que estejam acompanhando esta reunião. Eu também quero aderir ao reconhecimento ao doutor Jurandir Roberto Marsura, que sempre e agora, mais uma vez, revela seus predicados de dignidade, correção e lisura de conduta e assim que tomou conhecimento de um parente, um sobrinho como candidato à carreira do Ministério Público, imediatamente tomou as providências cabíveis para externar o seu impedimento. No mais, desejo a todos uma excelente reunião. Doutora Tatiana, agora passamos à sessão administrativa. O primeiro item da pauta nós já deliberamos, agora seria o segundo item da pauta, que é a apresentação de relatório de pedido de afastamento para frequentar custos no exterior. O protocolado é o 26.627 de 23. A interessada é a doutora Helena Cecília Diniz Deixeira Calado Tonelli, 16ª promotora de justiça de Sorocaba e o relator é o doutor Jurandir Marçula. Muito obrigado. O conselheiro, o novo conselheiro doutor Jurandir Norberto Marçula. Pois não, vossa excelência para falar. Obrigado, senhor presidente. Eu vou proceder rapidamente, então, à leitura do meu voto. Trata-se de expediente encaminhado pela interessada doutora Helena Cecília Diniz Deixeira Calado Tornelli, Tonelli, desculpe, 16ª promotora de justiça de Sorocaba, que foi autorizada a se afastar por este conselho, contendo o relatório por ela elaborado acerca do curso Cyber Crimes Investigations realizado em São Salvador, no período compreendido entre 20 e 24 de fevereiro de 2023. O relatório elaborado pela interessada discorreu sobre a capacidade, a capacitação que versou acerca de instrumentos e métodos de investigação de crimes digitais ou cometidos por meio digital, ministrados pelo diretor da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, Jeremy Baker, por agentes de campo especializados em crimes virtuais e terrorismo e por um agente perito em informática. Ademais, destacou que o curso foi dividido em módulos, meios de investigação tradicionais e uso de tecnologias, engenharia social aplicada ao uso de mídias sociais, sistemas informáticos e tráfico de investigações, investigação mediante emprego de tecnologia digital, digital, ataques digitais em massa ou crimes digitais difusos e terrorismo digital. Também emprego de tecnologia em ataques terroristas, meios de obtenção de provas, cadeia de custódia em crimes digitais e a formação de inteligência para combate aos crimes contra o sistema financeiro. crimes de ódio e terrorismo em todas as suas formas. Além disso, foram propostos testes práticos com avaliação do aprendizado através de simulação de cenário de crime e resolução mediante emprego das técnicas e tecnologias apresentadas. de cumpridos. tenho por cumprido, cumpridos, né, os requisitos do artigo 175 do regimento interno desse conselho. E meu voto é no sentido da aprovação do relatório de aproveitamento da doutora Helena é como muito obrigado doutor Marsura. Eu ainda posso aprovar? Então, aprovado por unanimidade o muito bem elaborado voto do nobre relator doutor Jurandir Roberto Marsura. Doutora Tatiana, o próximo item qual é? Por gentileza. É um pedido de afastamento para frequentar cursos no exterior. A interessada é a doutora Gabriela Aguinatos João Lima, 32ª promotora de justiça criminal de Campinas. O protocolado é o 74 087 23 e o relator é o doutor Marco Antônio. Eu estou aqui com o voto dele e o curso é já para o dia 8 a 12 de maio deste ano. Se os senhores me autorizarem, eu posso ler o voto do doutor Marco Antônio para a gente deliberar. Sim. Perfeito. Perfeito. Pois é. Então, é o pedido de afastamento das funções habituais para participar do curso de criminalidade organizada no período compreendido entre 8 e 12 de maio de 23. Cuidam os autos do pedido de autorização para a participação do curso criminalidade organizada, evento jurídico a ser realizado em Palermo, Itália, formulado pela doutora Gabriela Aguinatos João Lima, 32ª promotora de justiça criminal de Campinas, que busca a permissão da administração superior para se afastar de suas funções e participar do referido evento. A pretensão conta com parecer favorável da Corregidoria Geral do Ministério do Ministério Público, despacho 9924516. Eu sucinto o relatório. O voto do doutor Marco Antônio é pelo deferimento do pedido. Ela pretende se afastar para participar do curso, ponderando de plano que a requerente preenche os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior, sendo certa que a matéria seja tratada de relevante interesse público e institucional. Outro sim há nos autos informação de que o poder estado está com serviço em dia. Ponder-se por fim que ela tem o desejo legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, especial para Escola Superior ou entidade de representação de classe durante no mínimo o dobro do tempo correspondente ao afastamento e apresentar documento firmado por autoridade competente da instituição responsável que comprove ter concluído com o aproveitamento sua participação nas atividades para as quais se afastou nos termos do regimento interno. Diante do exposto, o voto do doutor Marco Antônio pelo deferimento do pedido com as observações anteriormente conseguidas. Muito obrigado. Acredito que possamos votar em bloco aprovando o brilhante voto do nobre relator doutor Marco Antônio. Aprovar. Estamos de acordo. Então foi aprovado por unanimidade o voto do conselheiro do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Doutora Tatiana, o próximo item por gentileza. Em sequência também o pedido de afastamento para frequentar custo no exterior a interessada doutora Lima Zurca Bavalia Vicente Alves na segunda promotora de discussão criminal da capital protocolado 75-197-23 de relatoria do conselheiro Saad. Pois, por gentileza doutor Saad Mazzola. Obrigado, senhor presidente. O curso pelo que estou vendo aqui é o mesmo desse da doutora Gabriela. Cuidam os autos de pedido de autorização para participar do curso Criminalidade Organizada e Efeito Jurídico a ser realizado em palheira do Itália formulado pela doutora Aline Jurca Zavalia Vicente Alves 92ª promotora de justiça criminal da capital que busca permissão da administração superior para se afastar das funções para participar do referido evento. A pretensão conta com o parecer favorável da Igreja Coríntica Geral do Ministério Público é o relatório vota no sentido do deferimento de requerente pretende afastar das suas funções para participar do curso Criminalidade Organizada Eventos Jurídicos a ser realizado em palheira na Itália período compreendido entre 8 e 12 de maio de 2023. Ponderam de plano que a requerente preenche os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno deste Conselho Superior sendo certo que a matéria está tratada de relevante interesse público e institucional. Outro sim, há nos autos informações de que a interessada está com os serviços em dia ponderando-se por fim que a interessada tem o dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério do Ministério do Ministério Superior ou pela entidade de representação de classe durante, no mínimo, o tempo correspondente ao afastamento e apresentar documento firmado por autoridade competente da instituição responsável que comprove ter concluído com aproveitamento sua participação nas atividades para as quais se afastou. Nós temos o artigo 170 parágrafo 1º inciso 12 alíneas A e B e 175 inciso 1º do ato 005-94 deste colegiado de 18 de outubro de 1994 do Regimento Interno. O meu voto é no sentido do deferimento do pedido com as observações anteriormente consignadas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saido Maslow. Podemos aprovar em bloco? Sim. Então, aprovado por unanimidade o voto do eminente relator doutor Saido Maslow. Doutora Tatiana, o próximo item. Na sequência, pedidos de autorização para residência fora da comarca. É interessado a doutora Silvia Luísa Damas Prestes Ribeiro, terceira promotora de justiça de Olímpia. O protocolado é 80 211 barra 23, relator Conselheiro Calil. Muito obrigado, doutor Dan. Por gentileza, doutor... Sr. Presidente, pela ordem, se houver concordância do doutor Calil e dos demais colegas, eu também sou relator de um pedido também para residência fora da comarca e, salvo engano, todos eles contam com um parecer favorável da corrigidoria. Então, eu consulto se nós não poderíamos votar em bloco e há um também fora da pauta que eu pedi esclarecimentos ao senhor corrigidor que foram prestados e, se houver concordância do doutor Calil e dos demais colegas, nós votaríamos todos esses pedidos em bloco. Pois não, doutor Antônio Carlos. doutor Calil e meia parte sem problema algum para nós votarmos. Também concordo. Então, podemos votar em bloco e aprovando os votos. Doutor João, só para consignar o número do protocolado do extra pauta que não foi publicado no Diário Oficial. Pois não, pois não. O pedido é do doutor André Vitor de Freita, segundo o promotor de Sertãozinho, o protocolado era 669400 barra 23. só para constar qual é o número do protocolado. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, doutora Tatiana. Podemos aprovar, então, esses votos de autorização para revir fora da comarca. Então, estão aprovados por unanimidade todos esses votos já mencionados. A sessão administrativa eram esses os assuntos a serem deliberados, doutor João. Pois não. Então, podemos considerar aprovados todos os votos que foram submetidos ao julgamento, tanto pelo pleno como pelas turmas e que se encontra a disposição no sistema. doutor João. Pois não, pois não. Eu acho que nós temos que passar agora para outra, para o outro link, né? Ah, sim, perfeito. Vamos passar a outro link, então. Senhor presidente, antes, se me permite, o senhor presidente. Pois não, senhor presidente. desculpa, Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus e um ótimo prosseguimento de sessão, senhor presidente. Muito obrigado, nobre corredor, uma satisfação tê-lo sempre, bom trabalho, e, então, prosseguiremos em outro link. Não é isso? vamos passar a outro link. Sim.